E as inscrições para a próxima eleição de representantes da sociedade que vão integrar o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial estão abertas. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Scarpin, que está com a ministra Luísa Bairros. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Os interessados têm até o dia 24 de outubro para se inscrever. No total, 19 vagas devem ser preenchidas. E para falar sobre as eleições, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ministra, fala para a gente quem pode se inscrever nessas vagas e como deve fazer para se inscrever. Olha, são 19 vagas para redes e organizações da sociedade civil. As inscrições estão abertas e podem ser consultadas as regras no site da CEPIR. E nós esperamos que essa documentação seja mandada por via postal até o próximo dia 24. Só para a gente entender, ministra, em que situações o Conselho Nacional de Igualdade Racial atua? Olha, o CNPIR tem uma atuação que para nós é muito importante. Ele é, em primeiro lugar, tem a função de acompanhar a nossa execução da política de promoção da igualdade racial. Para além disso, também o Conselho, especialmente a parte da sociedade civil, nos acompanha em várias atividades mais internas da CEPIR, como é o caso da participação em comissões de seleção, na participação de comissões especiais, que são montadas para discutir determinados temas, como fizemos recentemente com o ano internacional dos afrodescendentes. Então, os conselheiros e conselheiras têm uma gama bastante diversificada de espaços dentro da CEPIR, onde eles podem efetivamente exercer aquilo que chamamos de controle social. E que contribuições vocês esperam agora dessas novas pessoas que vão participar do Conselho? Olha, as contribuições são inúmeras. A CEPIR tem, ao longo desse ano, elaborado várias propostas que emanam das determinações que existem no Estatuto da Igualdade Racial. Tem um trabalho forte voltado para a questão das ações afirmativas. Eu acredito que, especialmente, essa representação de sociedade civil tem muitos exemplos, muitos insumos para trazer a partir da sua própria atuação. Obrigada pela entrevista, ministra. E todos os detalhes sobre esse digital da CEPIR você pode encontrar no site que aparece na tela.